Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane, se for a primeira vez que está vindo aqui, eu quero te fazer um convite para você se inscrever nesse canal, ajudar esse canal a divulgar esse conteúdo que é psicoeducativo para outras pessoas que estão precisando se informar a respeito de abuso, de violência doméstica, essas coisas. Bem gente, hoje eu quero, esse vídeo eu estou gravando hoje, 24 de setembro de 2024, não é um vídeo antigo como os outros. Eu vim aqui para poder dar uma satisfação, tem muitos vídeos gravados, mas eu vim aqui dar uma satisfação a todas as pessoas que me ajudaram, que estão ainda me ajudando. Eu quero agradecer de coração. Eu tive momentos muito difíceis e ainda estou em recuperação. Realmente, a minha recuperação está sendo mais difícil do que a cirurgia. A cirurgia foi rápida, eficiente, mas os remédios me causaram efeitos colaterais profundos, como eu perdi muito sangue, muito sangue mesmo. Eu passei quase dois meses perdendo sangue. Muito, 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 a ponto de eu achar que eu ia morrer. Tossi, ainda estou tossindo compulsivamente, sem parar. Vocês estão vendo que a minha voz não está normal. Então, assim, eu estou arrebentada. Eu pensei que meu coração ia estourar de tanto tossir. Muito difícil, momentos muito difíceis, momentos muito sensíveis. Fui em outros médicos, não no médico que me operou. Fui em outros especialistas. Ninguém resolvia nada, ninguém... E ainda estou procurando ajuda médica. Eu continuo na França, não tive autorização para viajar, pido ao estado que eu fiquei, dos efeitos, dos remédios. Eles dizem que são os remédios. Todos eles disseram que são efeitos do remédio, dos remédios. Que não é um só, não, gente. São muitos remédios. Caríssimos, por acaso. É muito caros. Então, assim, eu não estou bem ainda, mas estou um pouco melhor, por tanto que eu estou aqui. O que mais está incomodando no momento, o sangue, eu realmente deixei de botar sangue. Era, assim, impressionante a quantidade de sangue. Eu pensei que eu ia morrer sem sangue. Eu pensei que eu ia me esvair em sangue. E o primeiro médico que eu fui, é normal. É normal. O médico no hospital disse que era normal, que eu comecei a botar sangue no hospital. Porque eu estava tomando os mesmos remédios que eu estou tomando. É os mesmos remédios que eu estava tomando no hospital. Então, eu comecei a sangrar no hospital. E eles diziam que era normal. E é porque meu sangue ficou muito fino, mas não era normal a quantidade de sangue que eu estava botando. Eu botava sangue pelo nariz, o sangue escorria pelas pernas, como se eu estivesse menstruada. Um negócio, assim, fora do normal. Hoje, mais ou menos, eu sei o que é que aconteceu. Então, para poder eu ficar sangrando desse jeito. Então, assim, eu estou um pouco melhor. Eu quero me agradecer. Ainda preciso de ajuda, porque o meu tratamento vai ser longo. Eu ainda estou em tratamento. Os remédios são caríssimos. Essa semana eu tomei um susto na farmácia. Quando eu fui comprar remédio, me deu um desespero. Me deu um desespero de ver o valor que eu estava pagando. Na Inglaterra, eu não pago remédios. Na Inglaterra, eu não pago médico. Na Inglaterra, eu não pago hospital. Na Inglaterra, eu não pago nada. O sistema de saúde cobre tudo. E eu estou aqui, nesse lugar horrível, onde eu tenho que pagar até para respirar. E eu não posso sair, porque eles precisam autorizar a minha saída. E eles não autorizam. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais que eu tive. Então, essa é a minha situação atual. Estou triste. Estou infeliz, né? Porque não gostaria de estar aqui passando pelo que eu estou passando. Eu gostaria de estar no meu canto, no meu lugar, tranquila. A cidade não me oferece nenhum tipo de condições que eu possa me exercitar. São ruas complexas, sem segurança para o Pedresque. Então, hoje, por exemplo, eu saí para andar e eu tive que voltar porque eu não me senti segura. Os carros praticamente, quando eles passavam, me balançavam. Quando eles passavam assim perto de mim, eu sentia meu corpo balançar. A velocidade que eles passavam e tudo. Então, não existe um lugar seguro aqui para a gente fazer uma caminhada. Tem um parque ali, mas está muito calor. Então, para ir lá é muito complicado. Não tem um lugar que possa ir andando para esse parque, que tenha muitas árvores que dê sombra até chegar lá. Lá tem muitas árvores no parque. Muitas árvores. Muito lugar tranquilo para a pessoa ficar. Mas até chegar lá, um pouquinho distante daqui, o caminho é aberto. Não tem árvores que possam proporcionar uma sombra para a pessoa andar. Está muito quente aqui na Europa, muito quente. Ainda estou tossindo muito, 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 muito. E diz que é dos remédios. O sangue parou, graças a Deus. Eu troquei cinco remédios. O médico trocou. Agora eu só estou tossindo. Às vezes, eu penso que minha cabeça vai explodir quando eu começo a tossir. Ou meu coração vai explodir. Eu tenho que segurar aqui e, às vezes, eu tenho que fazer assim, quando eu começo a tossir. É bem complicado, sabe? É uma situação muito... Eu choro direto. Eu choro direto. E angústia. Eu penso assim, né? Você tem um problema de saúde, você vai operar para você ficar bem. Não para você ter outro problema. E eu não tive um problema depois da cirurgia. Eu tive vários problemas depois da cirurgia. Então, é bem complexo. Bem complexo mesmo. Eu não tenho... Na Inglaterra, é assim. Se você não está se sentindo bem com o médico, você liga para o sistema de saúde e diz, eu quero outro médico. Eles vão perguntar por que você quer. Porque eu não estou confortável com isso. Eu não estou me sentindo bem. Eu estou passando por isso, isso e isso. E aí, eles trocam. Aqui, não. Você tem que ir procurando até você encontrar um que te socorra realmente. Esse último que eu fui, eu até gostei dele. Eu não gostei muito porque ele não conversou comigo. Ele conversou com a pessoa que me acompanhou. Ele fala inglês e outro idioma. Fala três idiomas. E ele não falou comigo em inglês. Só uma pergunta que eu fiz em inglês. Ele me respondeu uma pergunta só. Então, ele ficou o tempo todo falando em francês. E aquilo me deu uma irritação. Eu estava tossindo muito no dia. Aquilo me deu uma irritação. Eles aqui, eles aqui, os franceses, eles não querem falar outro idioma. Mesmo numa situação dessa, em que a pessoa está doente na frente de um médico e ele não se preocupa em dar explicação em você na língua que você fala. Ele não quer saber. Ele quer saber o seguinte. Você está no país dele, então você fala do idioma deles. Caso contrário, você se ferra. E é isso que está acontecendo comigo. E eu quero ir embora de qualquer jeito daqui. Porque essas pessoas, elas são, como é que eu posso dizer, bairrista, né? Eu não moro aqui. Eu não sou daqui. Eu não moro aqui. Eu estava em visita. Eu fiquei doente. Aqui os franceses, eles não querem saber. Então, assim, eu achei que o médico, ele tinha competência. Eu estava entendendo mais ou menos o que ele estava falando. Mais ou menos. Ele só olhava para a pessoa que estava me acompanhando e conversando com a pessoa que estava me acompanhando. Porque está lá no portfólio dele que ele fala inglês. E eu olhando para ele, assim, bem séria. Não gostei da forma que ele se reportou a mim. Porque ele praticamente não me olhava. Então, ele podia ter interagido comigo de outra forma. E eu não gostei por causa disso. Ainda bem que no hospital, todos os médicos, todos, todos, sem exceção, eles interagiram comigo em inglês. As enfermeiras em inglês. A moça que trazia a refeição em inglês também. Então, assim, no hospital, a forma como eu me comunicava, eles respeitaram. Mas, depois disso, eu já fui em outros médicos e ninguém está nem aí. O chinês que eu fui, né? Era um médico chinês. Mas não é medicina chinesa, não. Ele é médico aqui mesmo. Mas ele só fala francês. Mas ele é da China. Então, ele... Para ele, normal. Ele, ah, isso tudo é normal que ela está passando. No final, ele disse assim, tenha cuidado. Porque não vai querer passar por outra cirurgia. Eu falei, como é que eu vou... Eu estou tendo cuidado comigo. Quem não está tendo cuidado comigo são vocês. Porque eu estou procurando um alívio para o que eu estou passando. Vários seguidores meus já me ofereceram. Muitas pessoas. Já me chamaram para ir para Itália. Já me chamaram para ir para Croácia. Já me chamaram para ir para Portugal. Já me chamaram para ir para Espanha. Onde tem pessoas que me ofereceram a casa. Cuidar de mim com muito prazer. Com muito amor. A família inteira se colocando à minha disposição. Mas aí eu fico pensando, e aí? Eu vou passar pela mesma coisa? Asas para mim ficar em outros países. Aqui da União Europeia. Mas eu tenho medo de passar pelo mesmo que eu estou passando aqui. Então, essa é a minha situação atual. E eu quero agradecer, gente. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Eu, 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 devido ao que eu passei, que eu pensei que eu ia morrer depois da cirurgia, eu não tive, eu não sentia força nem coragem. Eu não tinha nem como conversar. Porque eu tossia compulsivamente. De quatro horas por dia. Então, eu não tinha como conversar com vocês. Ainda estou aqui. Eu já aqui já estou, já está coçando aqui. Já estou com vontade de tossir. Entendeu? Mas eu estou bem melhor. Você vê que são treze minutos, quatorze minutos, eu falando, sem tossir. Estou bem magrinha. Câmera engorda a gente, né? Mas eu estou bem magrinha, bem... É isso que vocês estão vendo. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram comigo. Quem quiser colaborar, continua usando aquele... Eu vou deixar aí embaixo o Pix. Quero agradecer a vocês, quem quiser ajudar. Porque realmente é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se vocês têm uma ideia, só consulta. E aí você, toda vez que vai, você tem que fazer exame, né? Você tem que fazer o ecocardiograma, você tem que fazer não sei o quê. E cada um, exame é um preço. Exame de sangue, exame não sei de quê. Cada exame é um preço. Então, é bem complicado. Bem complicado mesmo. E eu estou angustiada. Terminar aceitando, assim, o convite, né? De um dos meus seguidores maravilhosos. Gente, eu pude ver como o brasileiro é tão cuidadoso, amoroso. Imagina uma pessoa que não me conhece. Me convidar pra ir pra casa deles. Pra cuidar de mim, doente. Isso, sabe? Não tem dinheiro que pague isso. Não tem agradecimento que pague isso. Uma pessoa te oferecer pra cuidar de você. Uma pessoa que nunca te viu. Não sabe quem é você. Eu não posso voltar pro Brasil. O médico disse que quando me liberar, eu tenho que fazer no máximo. No máximo. Duas horas de voo. No máximo. Então, ele falou. Pro Brasil, esqueça. Tão cedo você não vai poder. Mas é justo. Se tivesse ocorrido, tudo bem. Se eu não tivesse tido essas reações. Talvez porque eu não sou uma pessoa acostumada a usar remédios. Sempre usei remédios naturais. Eu só fui uma pessoa criada com homeopatia florais. Então, e fitoterapia. Eu sou uma pessoa que sempre foi medicada com homeopatia. Desde o Brasil, eu sempre fui medicada com homeopatia. Talvez por isso, eu tive essa reação a esses remédios alopáticos. Muito forte. O primeiro médico que eu fui, depois da cirurgia, disse que esses remédios são muito fortes. Eles são capazes de matar uma pessoa. Se os remédios são capazes de matar uma pessoa, por que que passam esses remédios? Aí eu fui para o terceiro. Terceiro? Terceiro? Quarto. Não me recordo direito. Que trocou os remédios. Então, esses são menos, menos agressivos. Mas ainda são agressivos. Ele falou. Vai melhorar. Esses remédios são muito fortes. Então, um beijo no coração. Muito obrigada. Fiquem com Deus e a minha gratidão é eterna. Aqueles que estão conectados com Deus, continuem orando por mim que eu preciso. Tá bom? Tchau.